O podcast Além da Capa é apresentado pela FAN, Faculdade de Americana. Faculdade é FAN, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAN. Acesse fan.br Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil. Vamos ouvir o lino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. A medalha de ouro para o Brasil. Termina a luta. A medalha de ouro para o Brasil. Rafael da Silva. Somos ouro. Campeão Olímpico, Brasil. Tiago Aguas. O Brasil é a medalha de ouro. A medalha sensacional de Salah Belezes. Salah Belezes conquistou o ano para o Brasil. Aurélio Miguel, primeira medalha de ouro do Brasil. Oh, this is a massive boil over. Zenete ao Brasil. 59, Michael. É ouro! É ouro! É ouro! Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! Vamos, Cielo! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro da Silva! É ouro! É ouro do Brasil! Brasil! Não seria esforço algum passar mais alguns minutos Lembrando conquistas brasileiras em Jogos Olímpicos Se perderem uma recordação atrás da outra é muito fácil É como resolver dar uma olhada naquela caixa com álbuns de fotos E de repente se tocar que você está ali há horas E não é para menos São 128 medalhas conquistadas pelo Brasil em 22 participações nas Olimpíadas Nessa coleção de triunfos, 30 são de ouro 2020 é mais uma temporada diferente das demais Nesse ciclo que se repete a cada 4 anos Para quem sonha em ter seu nome narrado a plenos pulmões Em subir ao pódio e ouvir o hino nacional Com nomes que surgiram para o esporte Aqui nas cidades da nossa área de cobertura não é diferente E tem uma turma e tanto que já começa o ano no Radar Olímpico Em busca de qualificações, convocações e índices Para também marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão Mas quem são essas figuras da região do Paulo Têxtil? Eu sou o Bruno Moreira e esse é o assunto de hoje do Além da Capa A região tem em sua galeria dois campeões Olímpicos Os barbarenses César Cielo, ouro na natação em Pequim 2008 E Douglas Souza, ponteiro da seleção masculina de vôlei Que triunfou no Rio 2016 De americana, o nadador Danilo Glasser está no hall de medalhistas paraolímpicos Com dois bronzes nos Jogos de Sidney 2000 O repórter de esportes do Liberal, Rodrigo Alonso Identificou nomes da região que estão a fim de ampliar essa lista E foi atrás deles É com o Alonso que eu converso nessa edição Alonso, a gente vai passar por aqui nesse programa Por várias modalidades Mencionando cerca de 10 atletas relacionados à região Que estão no radar Que a gente identificou no radar Para os Jogos Olímpicos de Tóquio Mas antes de entrar na condição de cada um deles Nessa busca por um lugar lá do outro lado do mundo Em linhas gerais a gente vê uma variedade Um momento muito bacana Para esportistas que saíram daqui Ou que residem nas cidades da nossa cobertura Ou competem por equipes que estão aqui localizadas Nessa intenção, nesse desejo sendo consumido De ir a uma edição de Jogos Olímpicos E quem sabe já nesse ano de 2020, não é? Isso Bruno, a gente identificou pelo menos 8 atletas da região Que tem possibilidade de classificação para as Olimpíadas Ou para as Paralimpíadas também no caso E um atleta já está classificado Que é o caso do Alexandre Galgani no tiro esportivo Além do tiro esportivo Também tem atletas do basquete, BMX, futebol, natação, vôlei, atletismo Então como você disse, é uma variedade muito grande de modalidades Bastante atletas aqui da região também brigando por classificação Então esse primeiro semestre de 2020 promete bastante aqui para os atletas aqui das nossas cidades Como a gente comentou, no número de 8 atletas que você identificou Eles estão somados entre Olimpíadas e Paralimpíadas Mas aqui passando por cada situação A gente vai separar as duas competições Começando pelas Olimpíadas E daí então, olhando para cada modalidade Que conta com atletas aqui da região Nesse radar olímpico No caso do basquete Do basquete feminino, Alonso A gente identifica a Débora Costa E a Stephanie Soares Qual é o estado delas Nessa busca por um lugar em Tóquio E do Brasil também Já que a seleção brasileira ainda vai passar por um processo de classificação Para tentar estar no torneio E elas, da mesma forma, vão querer estar junto Isso, Bruno Começando pelo processo classificatório Já houve duas etapas em que o Brasil conseguiu passar por elas Teve primeiro a Copa América Depois o Pré-Olímpico das Américas E agora, em fevereiro, vai ter o Pré-Olímpico Mundial O Brasil está no grupo da França, Austrália e Paraná E aí os três primeiros colocados dessa chave Se classificam para as Olimpíadas Então, o Brasil tem mais chances de estar nas Olimpíadas do que fora dela É uma condição muito boa da seleção brasileira E a Débora Costa, que é uma atleta do SESI Araraquara Joga como armadora Ela é titular da seleção É atleta nascida aqui na cidade Formada no basquete feminino aqui da cidade E ela tem grandes chances de estar nas Olimpíadas Caso o Brasil consiga classificação Até por conta dessa condição dela de titular Para mim é uma honra servir a seleção brasileira Sempre foi um sonho, desde pequena Então, estar vivendo esse momento é muito especial Eu estou muito feliz e bastante focada Minha expectativa para conquistar a vaga olímpica é positiva Acredito no potencial da nossa equipe E também no poder de evolução que a gente tem demonstrado Nós vamos enfrentar adversários dificílimos De altíssima qualidade Mas, acredito que nos preparando bem Nós vamos conseguir fazer bons jogos E sair com as vitórias necessárias Acho que além da classificação para a Olimpíada Que é nosso primeiro objetivo Nós queremos continuar evoluindo E poder nos apresentar bem também nas Olimpíadas Para trazer uma boa classificação para o Brasil E tem também a Stephanie Soares Outra atleta nascida aqui em Americana Mas que se formou em Nova Odessa É uma pivô que joga na Liga Universitária dos Estados Unidos Por razões acadêmicas Diferente da Débora Costa Ela não vai disputar o pré-olímpico mundial Não foi convocada Mas somente por conta disso Ela agrada a comissão técnica Ela está no radar também do técnico José Neto E acredito que em caso de classificação para as Olimpíadas Ela também estará presente É uma atleta apontada como revelação da modalidade aqui no país Bom, como eu estou aqui na Califórnia na faculdade Eu não vou poder participar dos treinamentos do pré-olímpico Mas eu vou estar sim na torcida pelas meninas Achando os jogos online Mas eu acho que é mais uma fase Para a gente poder conquistar aqui Para poder chegar nas Olimpíadas E eu acho que as meninas sim Vão conseguir conquistar isso Elas têm treinado muito forte Esses últimos meses Não começa só nos treinamentos em fevereiro Mas bem antes, desde o começo Elas têm se esforçado muito Para poder chegar aqui agora A gente viu em 2019 Vários compromissos da seleção brasileira Como os Jogos Pan-Americanos A Copa América E também a qualificação para o pré-olímpico No pré-olímpico das Américas Que levou o Brasil a esse pré-olímpico Em nível mundial Que é esse que vai ser disputado Para aí sim estar nos Jogos Olímpicos Isso é o que a gente espera E elas sempre estiveram Nesses momentos de trabalho do José Neto Por isso a nossa construção De uma expectativa em torno da presença delas Também em caso de classificação De confirmação de vaga em Tóquio Isso, a Débora Costa e a Stephanie Soares Foram campeãs também Dos Jogos Pan-Americanos Agora em 2019 em Lima E nesse elenco também tinha a Isa Sangali Acho que vale mencioná-la também É uma atleta do Ituano Nascida aqui em Americana Mas que nas últimas convocações Desde os Jogos Pan-Americanos Ela não tem sido convocada pelo técnico José Neto Já nos Jogos Pan-Americanos Ela não teve muita oportunidade em quadra Então eu acredito que a Débora Costa E a Stephanie Soares tem grandes chances A Isa corre por fora Depende aí de uma boa temporada Agora pelo Ituano Um bom início para conseguir essa classificação Então é um primeiro semestre bem esperançoso Aqui para as atletas da região Acho que vale dizer também Que a seleção feminina É coordenada pela Adriana Santos Atleta que reside Ex-atleta, né? No caso que foi multicampeã Pela seleção brasileira no passado Ela reside aqui em Americana Tem também o marido dela O Virgil Lopes Na comissão técnica Que é assistente do técnico José Neto Então Americana em peso nessa seleção E com chance de vaga nas Olimpíadas É, e a Adriana que está aí ainda Até hoje trabalhando com a base Também na cidade Em paralelo com essa atividade Na comissão da seleção brasileira principal Com a parceria da Unimed Já há alguns anos Sendo um projeto muito vitorioso Nas idades menores Na formação de atletas Ainda que a Americana não conte mais No momento Com o time adulto Jogando os campeonatos Que estão no calendário brasileiro E paulista Nem em nível estadual Nem em nível nacional Ainda assim Continua fornecendo atletas a rodo Como é o caso da Débora E também da Stephanie Atletas de várias modalidades São mencionados nesse episódio Por isso A gente convidou colegas da área Para trazer visões ainda mais detalhadas Sobre a condição de disputa Pela vaga olímpica Para alguns desses nomes O Renan Ronchi É um dos apresentadores Do podcast Na Era do Garrafão Ligado não só na história Como também no presente do basquete Ele conversou com o Além da Capa Sobre os momentos vividos Pela Débora E pela Stephanie Cara, eu acho que as perspectivas Em cima da Débora São muito boas Porque a impressão que eu tenho Com base nesses testes Nesse segundo semestre de 2019 Que teve pano Teve janela de Pela Exíntico A impressão que eu fiquei É que ela virou A armadura de confiança Do Nesse A armadura Quando ela estava na página Quando ela jogava Por americana Ela disputava com a Taina Paixão O posto de armadura Só que a Taina Paixão Nessa fase atual Da carreira dela Ela está sendo muito usada Como armadura Então As armaduras principais Que o Nesse está testando São a Débora A Alana E a Laís Eu acho que a Laís Ela fica um pouco para trás Porque ela não tem Tanto a função organizadora Das outras duas E a Alana Até que deu uma fase Um pouco melhor Que a Débora No segundo semestre Dentro do Brasil No basquete nacional Mas no basquete Internacional É um pouco diferente Outro jeito de se jogar Exige um outro nível De competitividade E nesse nível Eu acho que a Débora Se superou Eu vou destacar Uma partida Que eu fiquei Estasiado Quando eu vi Que foi um jogo Contra os Estados Unidos Completo Que aconteceu em novembro No último pré-limpo O Brasil perdeu Acho que foi por 10 pontos O Brasil jogou muito bem Contra os Estados Unidos E a Débora Ela jogou melhor Do que o Suburban O Suburban É uma lenda Dos Estados Unidos Uma das melhores Jogadoras da história E a Débora Deu uma canseira Para ela E gerou problemas Defensivos Para ela E etc Então Eu acho que Uma vez que a gente Vai para a Tóquio A Débora Tende a ser A nossa amadora titular E a principal organizadora Do sistema do Nato Eu acho que ela organiza Bem o jogo Ela tem evoluído Defensivamente Ela tem aquele estilo De líder dentro de quadra Que chama Que está sempre conversando Com as companheiras Então Eu imagino Que em Tóquio Eu tenho bastante confiança Que a seleção Rebunas vai para Tóquio Dado o grupo Que a gente caiu Nessa última fase Do pré-limpo Eu acho que a Débora Deve ser a nossa Armadora titular E a nossa armadora Principal Que era muito A função Quando a Débora Começou A frequentar a seleção A do outro Era a função Do Adriano E até dá para traçar Um paralelo entre as duas Porque são duas jogadoras Consideradas pequenas Mesmo para o feminino Elas são baixas E elas não mudam muito Se jogarem de velocidade E elas têm Características Um pouco parecidas Então eu acho Que a Débora Entende muito Assim O que era A Adriano No passado Para mim A história É muito promessa E tem um fator Que eu acho Que não tem No caso da Débora Que é Tem muita gente Numa situação Parecida com ela Na posição dela A posição de Pivô É uma posição Naturalmente Complicada Porque pelo próprio Sistema que o Neto Ele implementou Ele precisa De jogadoras Bastante inteligentes Bastante móveis Então ele exige Muito da Pivô Eu acho que Pivô É a posição mais Concorrida Para se estar Na seleção No momento atual Da seleção brasileira E tem muita gente Numa situação Parecida com A Stephanie Que é uma jogadora Jovem Que tem se destacado Onde tem jogado E que poderia Receber uma oportunidade A gente tem Por exemplo A Juliana Que está no Campinas A gente tem A No Mato Até no College A gente tem A Nicolete Colocando de lesão Que poderia Atuar nessa função Então tem muita gente Que poderia receber Uma oportunidade E a Stephanie Está jogando Muito bem Na IAA Lá que ela joga E ela tem Números muito pressivos Mas a gente tem Que ter cuidado Com esses números Ela tem números De 18.3 Rebota 4 sucos Para o jogo Mas a gente tem Que avaliar O nível de competitividade É um nível Um pouco mais baixo Do que a elite Ali do College Dos Estados Unidos Então eu acho Que tem muita gente Na condição dela Na mesma condição Que ela Não sei Não saberia dizer Qual seria a preferência Do Neto Em quem ele escolheria Mas eu acho Que a Stephanie Tem plenas condições De conseguir uma chance Ela é muito alta Ela teve seus momentos De inconsistência Nas oportunidades Que ela teve Mas eu acho Que é super natural Pela idade dela Ela está entrando agora Na seleção brasileira Então não dá Para esperar Um nível de maturidade Que uma Débora tem Por exemplo Uma Débora Um pouco mais Experiente Já atuou Em seleções de base Então eu acho Que a Stephanie Ela é uma promessa Eu não sei Se ela vai receber Essa oportunidade Pelo nível de concorrência Que tem Mas eu acho Que ela tem Todas as ferramentas Para conseguir Essa oportunidade Virando a página Para falar De BMX De Bicicross Alonso Falamos bastante Nas páginas do Liberal No ano de 2019 Aliás Desde 2018 Eu acho Que a gente pode Considerar Sobre resultados De integrantes Da equipe Americana Bicicross Que no nível estadual Está no top 3 Consolidada Nessa posição De referência Tem recebido Eventos do calendário Nacional E até internacional E dentro desse cenário A Julia Alves É uma atleta Com potencial De eventualmente Representar o Brasil Em Tóquio Nesse ano Sim É uma atleta Nascida em Londrina Mas que treina No ABC O Americana Bicicross Club E aí Realmente Ela tem chance De conquistar Uma vaga Nas Olimpíadas Mas precisa Superar Em algumas etapas Vou explicar Aqui Como funciona O processo seletivo Nessa modalidade O Brasil Está em sexto lugar No ranking mundial Feminino E aí Essa posição Da direita Uma vaga Para o país E O critério Para escolher A atleta Que vai representar O país É de acordo Com o ranking Mundial Individual O Brasil Está em sexto No ranking mundial De nações Mas também Tem o ranking Mundial Individual A Julia Alves É vigésima sétima Nesse ranking mundial E é a terceira Melhor colocada Entre as brasileiras Então se o Brasil Continuar nessa posição Em sexto Colocado no ranking De nações A Julia Precisa superar As duas atletas Que estão à frente dela Então é um caminho Um pouco difícil Mas a Julia Pinta com chances Aí Ela tem um bom histórico Na modalidade Já foi a melhor brasileira Colocada Num campeonato mundial Já conquistou Bastante coisa A nível internacional Também Inclusive Foi vice-campeã Panamericana No ano passado Então ela tem Grandes chances E também Tem a Possibilidade Do Brasil Subir No ranking Mundial De nações Se o Brasil Por exemplo For para quinto Colocado Abrirá Mais uma vaga Para o país E aí a Julia Alves Ficando como a Segunda melhor brasileira Vai se classificar Para os Jogos Olímpicos Esse ano Como vai ser Um ano cheio De competições Eu acredito Que eu posso Buscar Esses pontos Recuperar Esses pontos E conseguir a vaga A esperança É a última Que morre Mas eu estou Bastante confiante E sei que Vai ser um ano Que eu vou conseguir Aproveitar Cada oportunidade Cada momento Que eu tiver Que eu vou dar O sangue Para isso Porque Olimpíadas É um sonho Para qualquer atleta E quem tem A chance De ir Sabe como é Trabalhoso Como é desgastante Mas Eu acredito Que Quando você Está lá Quando você Chega lá Deve ser uma Sensação Inexplicável Algo que Recompensa Tudo aquilo Que você Todo o trabalho Que você teve Para estar lá Então A minha fé É nisso De chegar lá E ver Todo o trabalho E ser recompensada Por todo o trabalho Que eu estou fazendo Durante esses anos Esses anos De Na elite No profissional Buscando Esse sonho Então É isso 2020 vai ser Um ano Cheio De oportunidades Cheio De competições E a busca Continua No futebol Que defende O título Brasil campeão Pela primeira vez Na última edição Dos Jogos Olímpicos Jogando em casa No Rio de Janeiro A gente vive A expectativa Em relação A dois nomes Um deles Mais consolidado E o outro Correndo por fora Mas sempre Aparecendo Nesse radar Da comissão Do técnico André Jardini Aliás Daqui a pouco No dia 19 Começa o campeonato Pré-olímpico Que vai dar duas vagas Para equipes Aqui da América do Sul Em Tóquio Ou Emerson Que é um dos casos Que a gente trata Foi convocado Mas não vai jogar Esse campeonato Por que Alonso? Por conta Do Real Betis O clube dele Lá na Espanha Não o liberou Para disputar Essa competição O Real Betis Está A todo vapor Nessa temporada Lá no campeonato Espanhol O Emerson É titular Da equipe Então não foi liberado Para disputar O pré-olímpico Das Américas Mas está aí A todo momento Sendo lembrado Eu confundi agora Com o basquete É o pré-olímpico Sul-americano Para levar Aos Jogos Olímpicos Mas o Emerson Está aí a todo momento Sendo lembrado E a gente tem a convicção De que se o Brasil For qualificado Para os Jogos Ele vai estar Na convocação Do Jardini Sim Ele é titular Do Brasil Sobre 23 Ele tem sido Titular Na lateral direita E tem grande chance Sim De convocação Caso o Brasil Consiga a vaga Nas Olimpíadas Também vale lembrar Que ele chegou A figurar Na lista Divulgada Pelo Tite Para os dois Últimos Amistosos De 2019 Ele foi convocado Então para a seleção Brasileira principal Se ele está No radar Da seleção principal A gente acredita Também que ele tem Boas chances De conseguir Uma vaga Entre os atletas Que estarão Nas Olimpíadas Caso É bom frisar Sempre isso Caso o Brasil Consiga a vaga São duas vagas Para as seleções Sul-americanas Como você Bem frisou E o Brasil Precisa buscá-la Então para mim A Olimpíadas É uma coisa É um sonho De todo jogador De jogar Uma Olimpíadas É É um objetivo De estar na Olimpíadas Poder disputar Essa competição Tão importante Que é para Para a nossa seleção E também Quanto ao Pré-olímpico Eu Eu queria muito Muito mesmo De verdade ter ido Porém Acabou que Não entraram Em um acordo Com o clube A seleção Acabou não chegando Em um acordo O clube Eu entendo O lado do clube Porque seriam Mais ou menos Sete jogos Mas eu O meu desejo Era ir sim Mas eu estou aqui No clube Vou dar o meu melhor Dependendo de qualquer coisa E Claro Eu vou torcer muito Para os meus companheiros Muito, muito, muito Porque Todos eles sabem A comissão sabe O carinho que eu tenho Por todos eles Por todos Eu desejo Tudo de melhor Para todos eles E Então Eu vou estar aqui torcendo Vou estar torcendo aqui Com o meu coração Para que eles possam Se sair bem Que a gente Que eu fiz parte Disso também Que a gente possa sair bem Na competição E Conseguir essa Essa vaga aí Para as Olimpíadas E se Deus quiser Eu seguir trabalhando bem Para poder No meio do ano Disputar aí As Olimpíadas O Emerson Que nasceu Na capital paulista Mas vive Desde a infância Em Americana A família dele Está por aqui Até hoje Ele começou A sua carreira Sendo trabalhado Na escolinha Do Unidos da Cordenunce E foi Aqui do bairro Da Cordenunce Que ele saiu Para outros clubes Ponte Preta O Atlético Mineiro E aí Saiu do país Para jogar no Betis E está sendo Muito bem Prestigiado Pelas categorias De base Pelas seleções De base Do Brasil Um outro nome Aqui da região Esse nascido Em Santa Bárbara do Oeste É o Daniel Fusato Goleiro que está No elenco Da Roma Mas que não foi chamado Para esse campeonato Pré-olímpico Apesar de Em 2019 Ter frequentado As convocações Do time Sub-23 E a exemplo Do Emerson Também ter tido Uma convocação Para o time principal Isso Ele esteve junto Com o Emerson Na última convocação Da seleção brasileira Principal Mas Por questão técnica Não foi chamado Para esse pré-olímpico Que o Brasil Vai disputar agora Então Já Fica difícil Um pouco dizer Como que o André Jardino O treinador Enxerga O Daniel Fusato Nessa caminhada Olímpica Acredito que ele tem Chances Até Porque É muito nivelado Os goleiros Dessa idade São goleiros Praticamente Do mesmo nível Acho que o único Que larga um pouco Mais à frente É o Ivan Da Ponte Preta E o Daniel Fusato Eu vejo que tem Grande chance De ser o reserva dele Mas Seria interessante Para ele Acho que ter Um pouco mais De minuto Jogado Lá na Itália Que ele é Reserva Da posição Lá Para Voltar a Chamar A atenção Do André Do André Jardino Como um jogador Para ser contado Para a seleção Olímpica Para já Frequentar Uma seleção Maior Especialmente Falando Seleção Principal Ele Apenas Com 21 anos Ele já é Ele é titular Do Beto Todas as partidas Toda em parte Na La Liga Tem 3 gols E 4 assistentes E ele está No lugar do Junior Firpo Não necessariamente Mesmo que o Junior Firpo Ele é lateral esquerdo Mas ele é muito comparado Com o estilo De jogo do Junior Firpo Que foi lateral esquerdo Do Beto Hoje está no Barcelona Ele fez o caminho inverso Porque o Emerson Ele é do Barcelona Foi repassado ao Beto Depois ele vai voltar No futuro próprio Do time Do Algraná Mas ele tem a mesma Característica de jogo Que eles gostam Muito na Espanha Ele é um lateral Muito forte De acompanhamento O que é um lateral Forte de acompanhamento Que eles gostam de falar lá É um jogador Que ele dá muito suporte Afensivo Ou seja Ele está durando Tanto por fora Tanto por dentro Aqui no Brasil A gente ainda não Tem essa diferença A gente pensa No lateral do Barcelona Ele é de fundo e cruza Lá Especialmente muito na Europa O lateral Ele tem que construir Muito o jogo E o Emerson É desse tipo de jogador Além da força Fílice Embajada Que ele tem Um metro e oitenta É um cara muito forte Ele é muito técnico Um jogador Que tem um passe Muito bom Ele aguenta muito bem As jogadas E isso faz ele destacar Muito No tiro do Beto Como disse Tem três golves E quatro assistências Direta para gol Mas ele faz Tipo da construção Na jogada Ele tem Ele tem iniciação De jogadas ofensivas Ele tem o segundo passe Que eles costumam dizer Ou o primeiro passe Da assistência Para gol Eu vejo ele Muito votado É um jogador Que deve ser convocado Para a seleção olímpica Eu acho que o Brasil De conquista a vaga No pré-olímpico Apesar dele não ter sido Liberado Para fazer parte Do elenco Do André Giardini Mas ele é um lateral Grande Com muitas características Ele é muito Terminante ao estilo Do Michael Que já passou No sul brasileiro Jogou no Grêmio No Grêmio Desculpa No Cruzeiro O futebol do Atlético Mineiro Onde ele ficou No Brasil Mas Eu vejo ele Com um futuro Bem interessante Pela frente Não só pela força física Mas na capacidade De ele De enxergar A parte tática do jogo Ele pode jogar Com dois esquemas Diferentes Uma linha de quatro Um 4-4-2 Ou um 4-3-3 Ou até no meio canto Como o Azar Joga com o treinadeiro Ele é avançado Ele vai como um ala Praticamente Então assim Ele é um pato cheio Para o Fernando Que gosta de mudar Gosta não Gosta de variação Pática Durante a partida Ele pode jogar Com um meio de quatro Jogar mais ofensivo Uma linha de cinco No meio do campo Sempre pelo lado direito Então é um jogador Assim que hoje Na Europa Muita gente Virem com um bom gole Jogador assim Para jogar no Barcelona De novo Ou às vezes Não precisa nem Que o Barcelona Um outro time Pode atravessar Levar ele para uma Continuada maior Dos jogadores jovens O que a gente fez No Brasil É o que eu mais vejo Assim No momento Talhado Para ter feito De algo grande No futebol europeu O Antônio Fusato Eu acho um pouco Mais difícil Porém Não impossível O Brasil Ele está com uma boa Safra De goleiros Que foram liberados Para jogar O pré-olímpico Eu vejo o Ivan Que literalmente Ele não tem jogado Na Roma Às vezes Ele é escalado Para jogar No time reserva Não é nem o Primavera O Primavera É uma Itália Sub-20 Ele já passou Dessa idade Então isso pega Um pouco contra ele Seria interessante Para o Fusato Ter sido emprestado Nessa média temporada Para ganhar Mais sequência Etc Mas para ele Eu vejo Um pouco Mais de dificuldade Principalmente Pela Crescente Que vem ter no Ivan E o Clayton Que é um goleiro Que atai olhos Também do futebol europeu Então Eu vejo um pouco Mais complicado Para o goleiro Da Roma Hoje Não é impossível Obviamente Porque ele já foi Acompanhado O Tite Já convocou ele Para fazer o treinamento Para a seleção principal Um goleiro Que o Jardim Já disse que gosta Um goleiro De muito bom reflexo Muito boa saída Do gol Eu gosto do estilo Do Fusato Mas O fato De ele não estar jogando Com regularidade Talvez perde Contra ele Nesse momento Porque o goleiro Precisa Literalmente Entendo Essa sequência E esses dois Que eu acabei de disputar O Clayton E o Ivan Têm tido essa oportunidade Quando a gente fala De jogos olímpicos Existe uma memória afetiva Muito forte da região Com a conquista Que o Brasil Teve em 2008 Através do César Cielo Nascido em Santa Bárbara do Oeste Atleta que foi o primeiro A trazer uma medalha de ouro Para a natação do país Mas Hoje Aqui Em Americana A gente deposita Também Essa expectativa De estar Ao menos No rol De competidores olímpicos Ou de competidores Aptos A disputarem Em condições Igualitárias Uma vaga olímpica O Murilo Sartori De apenas Dezessete anos Ainda que muito novo Ele por regulamento Tem condição Ainda de Ao menos Estar Quem sabe Num revezamento Ou numa Formação de equipe Do Brasil Para esses jogos olímpicos Não é Alonso? Por regulamento E também pela evolução Que ele tem mostrado Recentemente Cada ano que passa Ele consegue melhorar Suas posições E suas marcas E é por conta disso Que a gente acredita Numa classificação dele Para os jogos olímpicos De Tóquio Ele ainda não conseguiu Um resultado Que o credenciasse Que mostrasse Que ele realmente Estaria entre os convocados Os selecionados Para os jogos olímpicos Mas a tendência É que ele consiga Esses resultados necessários Ele tem três provas No currículo Que ele costuma Disputar E ir bem É os cem metros livres Os duzentos e os quatrocentos A gente frisa sempre Os duzentos Porque foi por meio Dessa prova Que ele conquistou Os melhores resultados dele Inclusive Uma medalha de bronze No último Mundial Júnior Agora em dois mil e dezenove E como que funciona Para ter vaga Em prova individual O Murilo Precisa ser campeão Ou vice De alguma de suas provas E atingir também O índice necessário E para participar De alguma prova De revezamento Como por exemplo O quatro por duzentos Ele precisa ficar Entre os quatro primeiros Da prova dos duzentos metros E aí ele vai fazer O quarteto Que vai representar A seleção brasileira Nos jogos olímpicos O quarteto Quatro por duzentos Já tem vaga garantida Nos jogos Então só precisa Fazer a formação Da equipe mesmo E vai ser de acordo Com o resultado Conquistado agora Em abril No troféu Maria Lenk Lá no Rio de Janeiro Que vai ser a única seletiva Para os jogos olímpicos O único parâmetro De classificação Esse é o cenário Então do Murilo Só para trazer Um resultado Mais recente No último troféu Maria Lenk Ele foi quinto Colocado Nos duzentos metros Então se ele evoluir Uma posição Nessa prova Que é o que ele tem feito A gente se acostumou A vê-lo evoluir Posições Subir degraus Se ele subir Só uma posição Ele vai estar Nos jogos olímpicos De Tóquio A tendência maior É que ele consiga Uma vaga no revezamento Em provas individuais Já fica um pouco mais difícil Eu tenho um sonho De chegar na Olimpíada Eu acho que tudo isso É possível Depois dessa temporada De 2019 Eu realmente vi Que é possível Eu cresci muito Eu tive uma melhora Muito expressiva Então agora Acho que é mais treinar Acreditar em mim mesmo Fazer aquilo Que a gente traçou Eu e o Fábio Já traçamos objetivos E o objetivo É estar na Olimpíada Então agora É dia a dia No treinamento Lutar todos os dias Porque se eu fizer Tudo certinho Acho que com certeza Eu vou estar na Olimpíada Vou nadar bem A seletiva E vou pegar a vaga Para a Olimpíada A gente costuma dizer aqui Nas nossas conversas Na redação Que ainda que exista Essa possibilidade Do Murilo estar em Tóquio Ele é um atleta Para estourar realmente Numa próxima edição Em Paris De Jogos Olímpicos Porque vai ter 21 anos Em Paris Provavelmente vai estar No seu auge físico Ou muito provavelmente Perto disso Você lembrou inclusive Nesses dias Que é a idade Que o Cesar Cielo Tinha quando foi campeão Em 2008 Então de qualquer forma O Murilo Indo ou não A Tóquio Vai permanecer Dentro da nossa Atenção Como um atleta De potencial olímpico De qualquer maneira Sim Ele é um atleta Acho que vale frisar também Que treina Aqui em Americana Assim como A Julia Alves Ele faz parte Da equipe Natação em Americana E ele também Tem focado muito Nessa seletiva Do troféu Maria Lenk Tanto é que Ele já encerrou O ensino médio Encerrou no ano passado Ele completa 18 anos Neste ano agora 2020 E não quis saber De faculdade Ou de De algum curso preparatório Nada disso O foco dele Até a seletiva E possivelmente Até as Olimpíadas Vai ser a natação E ele vai ficar E ele vai ficar aqui Na equipe Americanense Até lá Depois pode ser Que ele nos abandone Digamos assim Para uma situação positiva E vá para o exterior E busque voos maiores Também Porque aqui no Brasil A gente já sabe É muito notável Que as condições São até um pouco precárias Não só na natação Mas em várias modalidades Na mídia nacional Um dos profissionais Que mais acompanha A carreira do Murilo É o Alex Puscield O Coach Alex Ele é editor do site Best Swimming E comentarista de natação Dos canais Sport TV Eu acho que o ano de 2019 Foi o último ano Em que o Murilo Era a revelação Da natação brasileira Foi o último ano Em que o Murilo Era um nadador Em desenvolvimento O último ano Em que ele disputava A categoria júnior Ele ainda tem mais dois anos Que ele vai nadar A categoria júnior 2 Dentro da natação brasileira Mas o Murilo agora É um nadador Que disputa A categoria absoluta E eu olho ele Com grande atenção Para estar nesse Revisamento 4x200 Metas Nado Livre do Brasil Que é um revezamento Que já está classificado Ano passado ele foi O quinto nadador Ou seja Ele seria o primeiro Reserva Ele até teria Essa condição De ter ido para o Campeonato Mundial de Guanju Mas o treinador dele O Fábio Cremonês Na minha opinião Até fez uma opção Correta De não levá-lo Para Guanju E se preparar Especificamente Para o Campeonato Mundial Júnior Onde ele se tornou Medalha de Bronze E da prova Então agora A expectativa é diferente O objetivo é diferente O Murilo na minha opinião Eu acho que ele entra Entre os quatro Eu acho que ele ganha Uma ou talvez até Duas posições Dentro do revezamento Eu acho difícil Ele pegar a vaga individual Eu ainda acho que existe Uma Vamos dizer assim Um distanciamento Mas não é impossível Eu acho que o Murilo Tem crescido sempre Nas competições principais Você pode prestar atenção O Murilo sempre faz Pelo menos Uma de suas melhores marcas Nas competições principais O que indica O que indica não só A preparação adequada Do programa Do treinador Mas também A capacidade dele De botar o seu melhor Na hora certa Então eu acredito Que o Murilo Pega essa vaga Do quatro por duzentos livre E aí Olhando para uma Olimpíada Este é um revezamento Que na minha opinião Chega numa final Não acredito em medalha Eu ainda acho Que o Brasil Fica um pouco distante Da medalha Mas é um revezamento Que tem tudo Para estar entre os oito E entre os oito Estaria o Murilo O que seria Sua primeira Olimpíada E a sua primeira Final Olímpica Vamos torcer E tomara que dê tudo certo E para completar Essa lista De qualificáveis Para os Jogos Olímpicos A gente tem um nome Que já é campeão O Douglas Ponteiro da seleção E do Taubaté Foi medalha de ouro Com o time nacional Em dois mil e dezesseis Como uma peça De elenco De rotação Ele pouco jogou Naquele campeonato Mas esteve no elenco E também é campeão Olímpico por isso Só que de lá para cá Só galgou Novos desafios Subiu degraus No reconhecimento Que ele tem Diante da comissão técnica E por isso A gente entende Que é muito difícil Que ele fique de fora Já que o Brasil Já tem a vaga garantida No vôlei masculino Nos Jogos de Tóquio Não é Alonso? Tanto é que Em dois mil e dezoito Ele foi titular Do Mundial Foi eleito O melhor ponteiro Então acho difícil Depois dessa trajetória Dele na seleção Principalmente depois Dos Jogos Olímpicos Que foi Quando ele começou A evoluir mesmo Dentro da seleção Acho difícil Ele ficar de fora A seleção brasileira Já tem vaga garantida Nas Olimpíadas Conseguiu já Essa vaga Então no caso Do Barbarense Douglas Souza Só depende Da convocação Do técnico Renan D'Auzotto Mesmo E por essas ações Da evolução Dele na seleção Pelo fato De ele já ter Se destacado Numa competição Mundial Acho difícil Que ele não seja chamado A fase Do Douglas Souza No cenário nacional E a prospecção Da presença dele No time do técnico Renan D'Auzotto Foi comentada Pela Carolina Canossa Do blog Saída de Rede E do podcast VôleiCast O Douglas Souza É um dos grandes nomes Dessa nova geração Do vôlei brasileiro Que já dá sinais Que vai conseguir Manter o ciclo De medalhas O ciclo de vitórias Iniciado há algumas décadas Com a geração de prata Nos anos 80 E com 24 anos É um cara Que já tem um currículo Respeitável Com medalha de ouro Olímpica Medalha de prata Em campeonato mundial Alguns podem argumentar Que ele pouco jogou Na Rio 2016 O que é verdade Mas o simples fato De ele estar ali Já demonstra O quanto caras Como o Bernardinho Vê o potencial dele Porque a convocação dele Ocasionou que o Burilo Que é um dos grandes ídolos Do esporte no Brasil Ficasse de fora Então ele é realmente visto Como um atleta De grande potencial Um atleta Que tem muito a crescer E muito a brilhar No cenário internacional E isso não deixa de ser curioso Porque ele é num esporte Com caras muito altos E fortes Magrinho Ele tem uma compreensão física Que difere um pouco Do que a gente Normalmente vê por aí Ele é alto Mas ele é magrinho Ele não tem Aquele monte de músculos Que a gente vê Em muitos caras Que brilham na modalidade E isso é uma coisa Que me agrada Porque é uma prova De que o lado técnico Ainda é mais importante Que o lado físico Tecnicamente falando Inclusive O Douglas Souza É um cara que geralmente Tem uma responsabilidade dupla Na função que ele exerce Que é ponteiro Porque ele precisa Ir bem na recepção do saque Ajudar o líbero A colocar a bola Na melhor condição possível Na mão do levantador Mas ao mesmo tempo Precisa ter um bom ataque Quando ele for acionado E o Douglas já mostrou Que é muito capaz De executar Essas funções com primor E por diferentes razões O único problema dele É que ele ainda é um cara Que tem muitos altos e baixos Por exemplo No mundial de 2018 Quando o Brasil Foi medalha de prata O Douglas foi o grande nome do time E com certeza Ele seria eleito O melhor jogador da competição Ou seja Um campeonato mundial Que não é pouca coisa Se o Brasil não tivesse perdido Para a Polônia na final Porque ele foi um dos grandes Jogadores do mundial Como um todo Mas antes disso Ninguém esperava Que o Douglas fosse Beleza tanto Porque na própria temporada De clubes Ele muitas vezes Foi reserva Então ele é um cara Que depende muito De estar bem fisicamente Ele tem sofrido Com algumas lesões O que tem atrapalhado O rendimento dele Então é um cara Que precisa ficar Um pouco atento Em relação a isso Para não ter tantos Altos e baixos Atualmente na seleção Por exemplo Ele tem enfrentado Uma disputa muito dura Com o Leal E com o Carelli Pela titularidade Ele não foi titular Nessa temporada 2019 Mas apesar disso O Douglas tem tudo Para estar na Olimpíada De Tóquio Ser uma boa alternativa Para o Renan Quando a seleção Não estiver rendendo Com o Leal E o Carelli E é um cara Que se conseguir Se manter focado No próprio trabalho Se livrar das lesões Tem totais condições De continuar Em sessão E se tornar Um dos grandes Jogadores do mundo Nesse ciclo Olimpico De Paris 2024 E daqui A gente parte Para mais dois nomes Relacionados As Paraolimpíadas Alonso Dentro desse time Está até agora O único garantido Aqui da região Na edição De 2020 Que é O Alexandre Galgani Do tiro esportivo Ele já se qualificou Através da etapa De uma das etapas Da Copa do Mundo Do ano passado E por isso Já vive Uma fase de preparação Para os jogos Sem temer A perda Da condição De representante Olímpico do país Sim O Alexandre Que é cadeirante Ele já tem Vaga garantida Em três provas Todas Com o suporte Necessário Para cadeirantes Com carabinas Diferentes Posições Diferentes Então Ele está Garantido Nos jogos Paraolímpicos De Tóquio Como você frisou Ele conseguiu A vaga Em uma das etapas Da Copa do Mundo Do ano passado Em fevereiro De 2019 Em Hawaim Ele foi vice-campeão De uma das provas Então Além também De conseguir a vaga Ele chega Com condições De brigar Por medalha Tanto é Que ele Ele quer participar Do máximo De competições Possíveis Nesse ano Até as Olimpíadas Para chegar Pronto Para buscar Essa medalha E inclusive Ele está buscando Apoio financeiro Para conseguir Ir para essas competições A gente imagina Que um atleta De modalidades Mais credenciadas Mais conhecidas Aqui No Brasil Ele já tem Dificuldade financeira Para ir em competições Fora do país Imagina também Um atleta Um para-atleta De tiro esportivo A dificuldade É praticamente Dobrada Para chegar Numa competição Por exemplo Em Hawaim Que não é aqui do lado Pelo contrário Em outro continente Nos Emirados Árabes Nos Emirados Árabes Então Fica um pouco complicado Mas o Alexandre Que hoje É atleta Do Corinthians Ele tem condições Sim De chegar E chegar com tudo Nessa competição O Alexandre Ele é nascido Em Americana Morador de Sumaré Então ele tem Várias frentes Aqui da região Para representar Cara O meu sentimento Quanto a Já está classificado Com certeza É o sentimento De dever cumprido De gratificação Pelo meu esforço Que eu me esforcei Muito de dois anos Para cá Para eu já conquistar A vaga E na verdade A vaga Era para ter conquistado Na França Em 2018 E não no ano passado 2019 Que foi No final de 2018 Teve um mundial Na França E eu me preparei Muito para aquela Etapa Mas quando eu cheguei Na inspeção de equipamento Eu tive problema E acabei Que não passei Na inspeção de equipamento Teve que mudar Umas regulares Que eu tinha feito E acabei indo mal Senão eu já tinha conseguido A vaga lá Mas aí eu me preparei Melhor ainda Que no começo De 2019 Que foi na Mediados Árabes Daí E conquistei a vaga lá Cara É gratificante mesmo É uma sensação De dever cumprido Que agora O foco É mesmo Os jogos Paralímpicos Pois eu Já estou com a vaga E não preciso mais Esquentar a cabeça E conquistá-la E agora É pegar firme Sem parar Daqui pra lá Agora Treinar Dar o sangue Agora Pra conseguir chegar lá E subir ao pódio E o morador De americana Jair Porfírio Medalha de ouro Nos Jogos Paralímpicos De Lima Em 2019 No atletismo Também Também está nesse circuito De atletas Que buscam Uma condição De ir até o Japão Nesse ano Alonso É A gente coloca ele Aqui na lista Porque o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro Disse que ele tem Condições Disse que é um Um atleta com potencial Pra se classificar Que ele tem chances Mas É O caminho pra ele É um pouco mais difícil Ele precisa se superar Bastante Pra chegar A essas Paralimpíadas O Jair Porfírio Que tem nanismo Ele disputa Provas Junto aos seus As pessoas Também Dessa Dessa deficiência Ele Compete no lançamento De dardo E no arremesso De peso E precisa atingir Um índice Em pelo menos Uma dessas provas O índice No lançamento De dardo É 41,32 metros E no arremesso De peso É 10,73 metros E as melhores Marcas do Jair Por enquanto São 33,7 metros No lançamento De dardo E 8,4 metros No arremesso De peso Então ele precisa Superar bastante É No lançamento De dardo Que foi a prova Que ele foi campeão Para Panamericano Em 2019 Tá bem distante De 33 Pra 41 metros É É É mais complicado Ele próprio Reconhece isso Ele acredita Que tem mais chances No arremesso De peso Porque aí a distância É um pouco menor É de 8 pra 10 E ele acredita Que pode conseguir Esse índice Vai ter algumas competições Aí nesse primeiro semestre De 2020 E ele precisa Atingir o índice Em alguma delas Tá um pouco distante Mas é o foco De qualquer atleta Principalmente De mim Que teve o ano passado O ano passado Muito bom Porque ele não foi Conquistado duas medalhas Então Perante A prova De peso Que é uma prova Que eu estou Muito grande Por não ser Uma prova Que tem junção De classe Então Essa prova Aqui é o meu foco Já o outro É uma Que é a minha prova A minha principal prova Eu não estou tão focado Devido Da junção de classe O meu cronograma De treinamento Tá sendo Segunda A sábado De vez em quando De dois períodos Mas se não De manhã Ou à tarde Pelo menos Uma vez por dia Mais cinco Todos os dias Menos domingo E o cronograma Tá sendo a partir Agora de março Vai ter o Open Então É um campeonato Internacional Que convida vários países Então a partir de março Já tô Já tô Tentando Ficar o Paparão Maravilha Alonso Vai ser um ano e tanto Pra toda essa turma Com certeza E também pra você Que vai ficar No encalço deles Olhando esses resultados Muito de perto Com lupa Pra gente Estar sempre por perto Noticiando Os feitos Os resultados deles E com uma expectativa Muito grande Pra que possamos também Noticiá-los como Atletas Olímpicos Durante a realização Dos jogos Isso É um prazer Acompanhar A esse ponto Esses atletas Identificar Que esses atletas Realmente tem chance De representar a região A nível mundial Numa Olimpíada Ou Paralimpíada E aí Vão ter várias Seletivas Vários processos Aí pela frente Que a gente vai estar Sempre acompanhando Como sempre fizemos Esse foi mais um Além da Capa O podcast Do jornal O Liberal Não deixe de seguir a gente Na plataforma Que você usa Pra não perder Nenhum episódio E eu peço sempre Compartilhe o episódio Com mais uma pessoa Pra que esse formato Chegue mais longe A gente recebe comentários Pelo e-mail Podcasts Arrobaliberal Ponto com Ponto br Ou nas redes sociais Do Liberal Os endereços Estão na descrição Do episódio A apresentação E edição São comigo Bruno Moreira Segunda que vem Tem mais Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas